Após o enorme sucesso que tivemos com os vídeos revelando as farsas do Rezende, recebemos diversos pedidos para investigar o possível invasor da casa dele. Atendendo a esse pedido, sejam bem-vindos a mais uma investigação. Está no ar, mais uma edição do União e Autogred, apresentado por Daniel Wilson. Opa gente, Daniel Versoas diretamente do New York Treta, com nova investigação no ar. Após publicarmos dois vídeos revelando trollagens falsas que o youtuber Rezende Evil havia publicado em seu canal, recebemos diversas mensagens pedindo para que investigássemos o suposto invasor da casa dele. Para começar, é bom lembrar que não temos absolutamente nada contra o Rezende, e esse vídeo visa apenas mostrar a realidade para você. Diferente das trollagens falsas, a nossa equipe acredita que isso não há nada de mais. Por uma questão simples, o canal do Rezende possui em sua maioria um público infantil, e isso não é um demérito, esse foi o público que ele escolheu fazer o conteúdo. Particularmente, nós do New York Treta não vemos nada de mal em publicar algo fictício no canal. Porém, é sempre bom que o público saiba quando é algo de verdade ou quando é algo fictício, mesmo que essa verdade não seja dita pelo próprio Rezendível. Para quem não está entendendo absolutamente nada, Basicamente, o Rezendível alega que um invasor entrou em sua casa enquanto ele estava viajando, porém, ele não roubou nada e coisas estranhas foram acontecendo ao longo das últimas semanas. Esse caso do invasor levantou diversas dúvidas e nós gostaríamos da ajuda de vocês para determinarmos se é fake ou não. Então, vamos aos fatos encontrados. Em um dos primeiros vídeos sobre o caso, o Rezende diz que ele e seus amigos fizeram milkshake e utilizaram um leite que o suposto invasor havia deixado na geladeira dele. Em um outro momento desse mesmo vídeo, o Rezende mostra o estado do leite que foi utilizado para fazer um milkshake. E é inacreditável. Como alguém consegue utilizar um leite naquele estado? Ainda sendo o leite que o suposto invasor deixou na geladeira dele. Nós temos um trecho mostrando como estava o estado do leite. A produção já está falando aqui. Pode rodar aí, Diretor. Ah, calma, maluco. Olha isso, mano. Está horrível. Como você não viu que o leite está estragado? Olha para essa merda. Jogando na pê, dá para ver melhor, ó. Repararam que a consistência do leite é bem estranha? É bem provável que esse leite realmente esteja estragado. No vídeo, além deles mostrarem essa consistência estranha, eles alegam um cheiro muito forte de leite estragado. Por esse motivo, a dúvida que fica é Como alguém faz um milkshake com um leite estranho, com uma consistência totalmente nojenta e com um cheiro insuportável? Se alguém já fez isso, sinto muito, mas você não passa de um tapado. Continuando com os fatos, se um dia isso acontecesse com você e um invasor entrasse em sua casa, você iria expor esse caso na internet? Iria mostrar tudo o que você está fazendo para tentar encontrar esse invasor? Se o residente já fez um boletim de ocorrências, por que ele não mostra ao público? Aliás, pessoal, se ele já mostrou em algum vídeo o boletim de ocorrência, pedimos desculpas e comentem aqui embaixo que faremos questão de nos retratar publicamente por isso. Até porque o nosso único intuito aqui é mostrar a verdade para você. O último fato é ainda mais revelador. Esse nós encontramos com a ajuda do canal Detetive Youtuber, um canal totalmente dedicado a detectar essas farsas dos youtubers e super recomendado por nós do New York Treto. Nesse fato, vamos falar sobre o vídeo em que o Resident Evil diz que o carro dele foi pichado. Como podemos ver na imagem, a coloração da tinta é meio amarelada. Guardem isso. Em uma parte do vídeo, o Resident Evil passa o dedo em uma parte do carro e a tinta sai na hora e com facilidade. Após isso, o Resident afirma que a tinta é muito difícil de sair e finge que ele está tentando tirá-la com o pano. Como vocês podem reparar na imagem, dá para ver pela sombra que ele não está nem encostando no carro. O problema é que ele encosta o pano em um outro momento no carro e a tinta sai facilmente. Vejam vocês mesmos. O último e mais importante, no vídeo em que ele trola o amigo com uma granada, próximo ao 1 minuto e 40 segundos, ele deixa escapar no vídeo uma lata de spray muito parecida com essa que vocês veem na imagem. Coincidência ou não, essa tinta possui a mesma cor que a que o carro foi pichado. Mas é isso, os fatos não comprovam exatamente 100% que é fake. Mas essas dúvidas foram levantadas e seria muito importante que caso o invasor seja realmente verdade, o Resident Evil respondesse a essas dúvidas para a gente. Mas é isso, vocês acreditam que esse caso do invasor seja fake? Esses fatos lhe ajudaram a chegar a alguma conclusão? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Os vídeos citados estarão aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York, treta, vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou!